Vem aí, Antônio Vitor! Vem aí, Antônio Vitor! Onde você anda, sei seu modo de falar Sei o número que causa e conheço seu perfume Tenho um pouco de ciúme desse cheiro pelo ar Sei seu prato preferido, sei o que te faz sentido Sei o que te dá prazer Sei a marca que te veste Pode me fazer um teste Que eu sei tudo de você Eu pesquiso a sua vida Desde que te conheci Pouco importa que você não saiba nada sobre mim Sonhar que te beijo a boca é meu sonho mais comum Deus te dê muita alegria E que você saiba um dia Sou seu fã número um Sei seu prato preferido, sei o que te faz sentido Sei o que te dá prazer Sei a marca que te veste Pode me fazer um teste, pode me fazer um teste Deus te dê muita alegria E que você saiba um dia Sou seu fã número um Eu tenho... Pera aí, calma Eu tenho que me curvar Diante do ilustre compositor Antônio Pinto Não posso pegar nessa mão sem também me curvar dobrado Eu tenho que me curvar